Na sinagoga havia uma mulher que há 18 anos estava encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse, mulher, está livre da sua doença. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Aquela mulher esperava 18 anos por alguém que a amasse e a curasse. Nós não temos o poder de Jesus para curar alguém, mas dele recebemos o amor no coração para ver o sofrimento do próximo, se compadecer dele e muitas vezes fazermos algo que está em nossa condição. Olhe ao seu redor e perceba-se há pessoas encurvadas que até esse momento você ainda não as considerou. Seja, como diz o Papa Francisco, irmão de todos.